O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Alassio Inchansky, participou nesta quarta-feira, 20 de abril, de uma reunião na Câmara Municipal para prestar esclarecimentos sobre as autuações emitidas em sete caminhões do DENLURB. As informações foram passadas aos integrantes da Comissão Especial para investigar denúncias que envolvem o Departamento Municipal de Limpeza Urbana, formada pelos vereadores Júlio Gasparetti, do PMDB, e Betão, do PT. O vereador José Manuel, do PSC, que se desligou da comissão, acompanhou as discussões. De acordo com a PRF, os veículos trafegavam no dia 21 de março deste ano pela BR-040 em direção ao aterro sanitário, quando foram abordados numa blitz. Entre as irregularidades verificadas, excesso de peso e falta de equipamentos obrigatórios. Segundo Inchansky, as irregularidades só foram verificadas porque a corporação recebeu denúncias anônimas. Como a de prática, pelo Ministro do Governo Federal, nós fomos verificar dentro de uma das nossas rotinas de fiscalização de excesso de peso. Identificamos em alguns veículos realmente o excesso de peso, alguns com excesso grande para o tipo de veículo, outros nem tanto, mas ainda assim, existe esse processo que gerou essa preocupação e acredito eu toda essa situação que está acontecendo aqui. A justificativa do inspetor é de que o excesso de peso prejudica a pavimentação das rodovias. Em primeiro lugar, o desgaste prematuro do próprio veículo, comprometendo o sistema de rodagem, o sistema de frenagem, suspensão e tudo mais, o que poderia vir a acarretar uma fadiga de um material e um consequente acidente. E também, no mesmo nível de preocupação, o desgaste prematuro do pavimento, que é dimensionado para um tipo de carga, e essa rodagem constante com excesso de peso acaba promovendo o desgaste desse pavimento e a consequente destruição. Nós vamos agora convocar o presidente do Den Lourdes para estar nos passando o resultado da perícia sobre o acidente com o caminhão, que vitimou um funcionário do Den Lourdes, e prestar esclarecimento sobre essas condições também de trafegabilidade dos caminhões. Legenda Adriana Zanotto